DJ, vagabundo, pode quebrar! O bonde é do espelho, o gato é preto, a chapa é quente E o comando, pode fugir pra cantar! O bonde é do espelho, o gato é preto, a chapa é quente E o comando, e se o gato passar, não se assuste não Se a chapa esquentar, é cobrança meu irmão E se tu quer jogar pode vir, vê se joga no espelho O gato é preto, a chapa é quente E o comando, pode fugir pra cantar irmão O bonde é do espelho, o gato é preto, a chapa é quente E o comando, elevi a sua voz O bonde é do espelho, o gato é preto, a chapa é quente Essa é nozinha né DJ, essa é nova né, é quem conhece Essa é a mais nova A mais nova, pode crer Olha só, vou mandar uma lata antiga que a rapaziada todo mundo curte de montão Só se for agora Tá no ponto? Manda um pouquinho Ô minha caradoridade, eu já não sei o que fazer Canta jacaré Pois moro na favela e tô muito desrespeitado Amsteria e alegria que caminham lado a lado Eu faço moração para uma santa protetora Mas sou interrompida, tiro de metralhadora Enquanto os ricos moram numa casa grande e bela O pobre é humilhado e estuda cedo na favela Já não aguento mais essa onda de violência Sobre essa autoridade e aos amigos e paciência Eu Ando tranquilamente Alô pra santa concórdia e poder Que lindo Não solta a voz, hein? Mas eu só quero é ser feliz 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 Feliz